Quero falar contigo Quero falar contigo Quero falar contigo Quero falar contigo Se você não tá, se você não tá, na vida de mim E o que eu sou de Jesus, eu vou ver por aí que eu não sei E eu traçei de você, mas eu não tô, na vida de mim Mas foi isso que eu sou de Deus, eu sou de Deus Perda, perda Mas foi isso que eu sou de Deus, eu sou de Deus Blackie Nice, Blackie Nice Blackie Nice, Blackie Nice, Blackie Nice Mas agora que o seu filho te sofreu Bem-vinda, bem-vinda Mas agora que o seu filho te sofreu Bem-vinda, bem-vinda Diga-me, não tem nada Porque o seu filho te sofreu Mais um fim de mim Está me desvindo por aí O que quer você? Porque o seu filho te sofreu E vai, vai Se queira-me embora E aí você não vai Por aí Se queira-me embora Eaching atrás de calvary Eaching atrás de calvares Aplicando o desça Eodia como a única E dança Epanhol Eária de paz E a veces Estần dos está Se eu pursue E acai 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 Acai A CIDADE NO BRASIL